O meu ganso afastica, chica-bum-chic Pra eu cantar, chica-chica-bum-chic O meu ganso afastica, chica-bum-chic Pra eu cantar, chica-chica-bum-chic O meu ganso afastica, chica-bum-chic Pra eu cantar, chica-chica-bum-chic O meu ganso afastica, chica-chica-bum-chic Pra eu cantar, chica-chica-bum-chic O meu gão só faz tchicatchicabunchê Pra eu cantar no tchicatchicabunchê O meu gão só faz tchicatchicabunchê Pra eu cantar no tchicatchicabunchê O meu gão só faz tchicatchicabunchê Pra eu cantar no tchicatchicabunchê O meu gão só faz tchicatchicabunchê Pra eu cantar no tchicatchicabunchê